de volta Emerson Pansieri, fala aí Pansieri. Falo sim Cirilo, no primeiro tempo nós trouxemos a informação do João Marcelo e agora no segundo tempo você me questionava também a questão do Pereira, você fazia a questão do Pereira, né? Trazia essa esse ponto importante pra gente repercutir e o Cruzeiro realmente eh tá bem próximo de acertar essa permanência em definitivo do Pereira porque nas últimas horas o Cruzeiro acertou as bases salariais e o tempo de contrato com o Al-Ilau da Arábia Saudita e aí o Pereira vai assinar um contrato de dois anos com o Cruzeiro, vai ser um contrato de dois anos com o Cruzeiro, uma informação também que foi antecipada pelo GE e confirmada por nós, o Cruzeiro já tinha acertado com o time, né? Com o Al-Ilau, uma informação que trouxemos até no dia vinte e dois de abril, o valor de trinta e oito milhões de reais pela permanência do Matheus Pereira, mas agora acertando com o jogador e lembrando que é um atleta que tá vivenciando um momento especial na carreira, recentemente ele deu uma entrevista bastante emocionante, né? Sobre o The Place Futebol, falando sobre eh esse momento da carreira eh que ele retornou aqui ao Brasil e tá vivenciando também essa alegria de jogar futebol, coisa que não tava acontecendo no passado não muito distante e agora esse acerto de pelo menos dois anos de contrato certamente com o maior jogador hoje do elenco do Cruzeiro, camisa dez o jogador mais habilidoso que tem no Cruzeiro, o Matheus Pereira tendo essa notícia e essa informação importante também tá no nosso Itatiaesporte ponto com ponto BR naquela matéria na parceria com o Leonardo de Mendes, o Léo na geral. Cruzeiro hoje trabalhando na toca da Raposa, mais um dia de trabalhos pensando no jogo de quinta-feira que vem contra a Universidade Católica do Equador e a novidade, Cirilo, sabe quem foi a campo? Quem? Cássio. Primeiro treinamento? Primeiro treino com os demais goleiros do Cruzeiro, com o Robertinho, primeiro trabalho do Cássio já na toca da Raposa dois ontem foi muito mais aquela parte burocrática, exame, assinatura de contrato, três anos de contrato já confirmado, né? Fica até maio de dois mil e vinte e sete e hoje já pegando pesado já com o Robertinho que tá com sangue no olho também pra treinar a turma e o Cássio participando dessa atividade. Fica até maio de